MOEMA gravar um vídeo que porque essa é lenta aqui, se não tá mas é venine dá pra ir, caralho agora?? Cantei pra ninguém ouvir Torta na madrugada Ressaca do seu amor Sozinho não sei de nada Eu sei que pudesse ouvir música Preta pra guiar o olhar Nessa multidão Sozinho Eu sei que pudesse me encontrar Lancei pra ninguém me ver Só numa intrusilheta Parei pra sentir o chão Sozinho não sei de nada Percebi Rasgos no chão, conjurei Veio temporal, te chorei Pra me afundir, perseguei Rasgos de amor Rasgos de amor